Item número 30, processo 48500-9008-2702, alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE Porto do Itaqui e postergação da data de início de suprimento prevista no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCEAR. Relator e diretor André Pepitoni da Nóbrega. Nos termos da portaria número 177, de 12 de maio de 2008, do Ministério de Minas e Energia, culminada com o despacho 632, de 16 de fevereiro de 2009, foi autorizada a implantação e exploração da UTE Porto do Itaqui em regime de produção independente pela empresa UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. Conquanto originalmente previsto na portaria 177, de 2008, o início da operação comercial até 31 de dezembro de 2011, esta data foi alterada pela resolução normativa 3.322, de 31 de janeiro de 2012, passando a contemplar a entrada em operação comercial das máquinas em 1º de abril de 2012. Portanto, foi deslocado de 31 de dezembro de 2011 para 1º de abril de 2012. Ocorre que, conforme sustentado pela interessada em petição protocolada em 16 de março de 2012, não obstante o percentual global de progresso do empreendimento esteja em 96,1%, o empreendedor vem enfrentando dificuldades nessa etapa final de conclusão da usina, sendo então solicitada a nova alteração do cronograma e a postergação da data de início de suprimento prevista no CCAR, decorrente do leilão de Energia Nova nº 1-2007, realizado em 16 de outubro de 2007, com suprimento previsto para 1º de janeiro de 2012. A superintendência de concessão de geração, a SCG, 1ª nota técnica 142, analisou o pleito e recomendou sua aprovação. Na mesma data, fui sorteado relator do processo, ou seja, na data de análise da superintendência. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela possibilidade jurídica da segunda prorrogação do cronograma. Bom, aproveito para cumprimentar o novo procurador-geral da agência, o doutor Marcelo Scalante. Subprocurador-geral, correto? Aproveito para desejar-lhe também uma gestão profícua aí, à frente da subprocuradoria-geral. Trata-se de novo o pedido de alteração do cronograma de implantação da UTE Porto do Itaqui e de postergação da data de início de suprimento prevista no CCAR, ambos até 1º de junho de 2012, portanto, mais 60 dias. A interessada motivou o novo pedido nas seguintes dificuldades encontradas na etapa final de conclusão da usina. Seriam os testes elétricos e de instrumentação, isolamento térmico, conclusão da montagem e alinhamento do conjunto tubo-gerador, dentre outros citados aqui no voto. Como visto no relatório, o cronograma da UTE Porto do Itaqui foi objeto de alteração pela resolução autorizativa 3.322 de 2012. A emissão da resolução autorizativa foi aprovada por unanimidade por essa diretoria colegiada na 3ª reunião público-ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2012. O relator, com quanto tenha considerado presentes as causas excludentes da responsabilidade do empreendedor, a saber, decisão judicial sobre competência para o licenciamento ambiental, 290 dias, e atraso na emissão da outorga, aqui é a outorga do empreendimento ambiental, 65 dias, totalizou um prazo de 355 dias e deferiu a alteração nos termos em que solicitado pelo interessado, ou seja, pelo prazo de apenas 90 dias. Então, o colegiado reconheceu uma excludente de 355 dias, entretanto, naquele momento, a interessada manifestou interesse pelo uso de 90 dias. A decisão da diretoria também repercutiu sobre o CCAR da UTE Porto Itaqui, haja vista que, nos termos do voto do diretor-relator, o início do suprimento previsto no CCAR foi deslocado para 1º de abril de 2012. Na ocasião, foi considerado que a postergação de prazo, com o deslocamento de direitos e obrigações, não ocasionará ônus aos usuários diante do contexto favorável de contratação de energia, concessionária de distribuição sobre contratadas e baixo valor do PLD, nisso naquela época. Dessa maneira, estando presente as razões antes consideradas e as causas excludentes da responsabilidade do empreendedor, já reconhecidos por essa diretoria colegiada, num total de 355 dias, e considerando que o cronograma original foi postergado por apenas 90 dias, não há necessidade de se avaliar se os novos eventos podem ou não ser considerados como excludentes de responsabilidade. Com efeito, o presente pedido de prorrogação, por outros 60 dias adicionais aos 90 já autorizados, fica completamente abarcado pelo prazo de 355 dias de atraso, já reconhecidos como os decorrentes de causas excludentes de responsabilidade do empreendedor, devendo-se concluir pela possibilidade de sua aprovação. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000908.2007.02, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, com o objetivo de alterar o início de operação comercial da UTE Porto do Itaqui para 1º de junho de 2012, deslocar para 1º de junho de 2012 a data de início de suprimento prevista no CCAR, associado à participação do Alte Porto de Itaqui no leilão 1.2007, e determinar que o agente setorial, em no máximo 30 dias antes de seu vencimento, renove a garantia de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão, para que permaneça válida por até 3 meses após o início da operação comercial da usina, conforme previsto na Clause 12.1.3 do edital de leilão nº 1.2007. É o voto. Ok, discussão. Essa usina, se suspendemos, eles não compram, houve compra de lastro, não? Não. Assim, deslocou a data do compromisso, automaticamente, ele não tem obrigação. Não, porque tem uns casos desses que a gente muda, mas eu brinco com a atenção. Falando aqui, vendo como é que é evolúvel quando a gente trata da questão de... Não, mas eu entendi o seguinte, porque até fui eu que relatei esse processo. Quer dizer, ele pediu para deslocar o cronograma e o compromisso de entregar. O CCR mudou. É, mudou para 1º de abril, até por isso que talvez não tenha dado certo essa data. Então, é isso, como teve o excludente, não houve laço, que deslocou a usina, está concatenado com a entrega de energia. Sim, mas também, como é que é questão de previsão de tempo, engana a gente. Em 31 de janeiro, estou até no voto do André aí, falando aí, considerando o PLD baixo, a realidade nossa hoje é completamente diferente. Isso foi a fundamentação à época. Exatamente, é completamente diferente. E eu acho que hoje isso aí tem peso para o consumidor. Então, inclusive, o meu posicionamento naquela reunião, primeiro, só voto vencido, mas sempre contra o reconhecimento desse tipo de responsabilidade que foi colocado e voto contra disso. Mas concordava com o preceito e olhava porque era vantajoso, quer dizer, para o consumidor, ou seja, interesse público, que você suspendesse isso, porque estava obrigando o cara a comprar um contrato, só encarece todo mundo, e tem que crescer para o consumidor, que estava um contrato que estava entrando em operação desde janeiro, o consumidor já estava pagando por ele, deixaria de pagar por esse contrato, seria vantajoso para o consumidor. Hoje, só é vantajoso isso aí até o limite do valor do contrato. Então, como o meu posicionamento era de não aceitar, mas aceitando o princípio, eu achava que a gente deveria colocar um limite aí de repasse para o consumidor, ou seja, que a empresa pudesse arcar com as diferenças ou colocar lá, só coloca lá, só acho que a diferença do valor do contrato dela ou do PLD. Então, o consumidor agora está pagando essa conta. Essa discussão de mérito foi enfrentada naquela ocasião relatada pelo diretor Romeu, a gente está apenas atuando dentro do limite que foi permitido pela agência para o agente, ou seja, os 355 dias. Eu também não me lembro, assim, do conteúdo lá da decisão do encaminhamento, se chegamos, se eu cheguei a caracterizar isso como excludente de responsabilidade. Me lembro, sim, que foi reconhecido na oportunidade o deslocamento tanto do cronograma quanto do compromisso do CCAR. Quer dizer, de fato, o Nelson tem razão, eu lembro que nas discussões desse e outro casos, esteve presente essa questão que, de alguma maneira, isso convergia na linha também do interesse do próprio consumidor. É claro que nesse caso aqui, dependendo da situação, pode ser consumidor ou a própria empresa, porque pode estar além do 103, pode estar sobrecontratado em um patamar que essa questão alivia a sobrecontratação, não é isso? Pode ser que não tenha impacto do consumidor, eu entendo que pode ter essa hipótese. Agora, é importante também, viu, Nelson, que aqui está pacificado que atraso decorrente de decisão judicial é excluente de responsabilidade. E, nesse caso, 290 dias é oriundo de decisão judicial. Então, adicionando a postergação que foi feita de 1º de janeiro para 1º de abril e agora mais 60 dias, está todo abarcado no que diz respeito ao atraso imposto pela decisão judicial. Então, a gente não entra aqui naquela discussão de licenciamento ambiental, que não é o caso e atraso da outorga aqui, que também foi concedido à época, que foi 65 dias, mas também não surte efeito nessa prorrogação que a gente está apreciando no momento. Todo o prazo está abarcado dentro do processo de decisão judicial sobre competência para o licenciamento ambiental, que foram os 290 dias. Eu abri o voto aqui, doutor, meu. Eram três as alegações lá feitas. Atraso da emissão da outorga, foi reconhecido a excluente de responsabilidade. Atraso do licenciamento ambiental em razão de uma decisão judicial, também foi. E aí, chuvas e greve, não. Então, de fato, houve lá o reconhecimento da excluente, em linha com o entendimento da maioria, que é verdade que o doutor Nelson sempre manifestou esse entendimento de que não haveria excluente em caso de atraso na outorga, por exemplo, licenciamento ambiental. O entendimento da maioria faz-se o deslocamento do início de suprimento. Aí, o doutor Nelson aqui só fez o deslocamento quando identificou que o PLD era baixo e por isso seria vantajoso. O que motivou a posição dele foi outro que não... Foi um deslocamento que não o da maioria. É, mas ainda insisto aqui que não se aplica essa análise que a gente ainda não transcendeu os 290. Então, até os 290 estamos todos pacificados. Não, não. Doutor Nelson... Que é decisão judicial. Não, doutor Nelson não. Sim, mas é uma... Mas também, você não aceitou? Não. Foi só a questão do atraso da outorga dos 65 dias que o senhor vem se manifestando nessa linha, né? Mas decisão judicial, no princípio, haveria todos comungado e da mesma percepção. Ok, então em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu faço só uma exceção aí que eu acho que aceito o deslocamento desde que os valores acima do valor do contrato dele sejam arcados pelo empreendedor. Ok, então a diretoria decidiu alterar o início de operação comercial depois de estar aqui para 1º de junho de 2012, deslocar para 1º de junho de 2012, antes do início do suprimento previsto, no CCAR, associado a participação do tempo depois de estar aqui no L1-01-2007, determinar com a agência setorial, no máximo 30 dias antes do seu vencimento, renova e garantir o meu cumprimento referente de empreendimento em questão, para que a vendência valha por até 3 meses após o início de operação comercial da usina, conforme foi previsto na cláusula 12.1.3 do digital 01-2007.